Então tá aí pessoal, as mulheres já estão descendo lá para a prova das mulheres hoje. Bom, vamos aqui então já ler alguns comentários, deixa eu atualizar aqui. Vamos lá, vamos lá. Lúcia, gente, Albert é ridículo. Albert é meio que covarde, para se defender acusa os outros injustamente. Como está fazendo em seus comentários com a Adriana contra Brenda e Matheus? Breteus campeão, tomara, né? Então tá ali, vamos ler agora o comentário da Carla. E ainda tem um marido que faz questão de ter razão em tudo, né? Provavelmente aqui falando do Albert também, né? Poderia ser para todos, mas quando tinha muitos casos, o Haddad tá de birra com o Albert. Que confusão. Quer aparecer agora no final do jogo, né? Então tá aí a opinião da Carla. Angélica, concordo com o Albert. O Haddad quer que o Rodo, todo mundo de certa, né? Seja muito em relação à Santa Luana. Mas ele quer fazer desaforo usando a mulher dos outros. Pura hipocrisia desse Haddad, né? Realmente, o Haddad quando fala da princesa dele, né? Eu falo brincando assim. Porque ele só chama a Lu de princesa. Eu acho lindo esse carinho, né? Mas ele gosta sim de falar das mulheres dos outros participantes. Mas não pode falar... Ninguém pode falar nada do dele, né? Da mulher dele, no caso. Albert está certo mesmo. Então é isso daí, gente. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.